Eu sou a prova viva. Cansei de provar todo o tempo, pra eles, pro mundo, provar que posso, que consigo, provar que penso, que venço. A prova eu faço, mas só passo se passar batido. Quem julga são mentes claramente corrompidas, que vivem imunes em cima das minhas reprovações diárias. Acredite, eu sou incessantemente reprovada, até mesmo se comprovadamente aprovada. Pois a suposta prova de que não sou capaz, é um legado que carrego nas costas. São marcas profundas, mágoas oriundas de um sequestro da minha capacidade. Sim, fui violentamente sequestrada da minha cidade. Cidade natal, cidade a qual eu irei morrer sem conhecer. É isso que eles querem ver. Nossos corpos alvejados ou trancafiados, desamor entre os iguais, números nos jornais. É sobre isso. Provar me cansa. Convoco em mim a minha própria confiança. Me solto dos traumas da infância, dos medos da vitória, das estranhas memórias que insistem em provar o meu fracasso. Paro, repenso, refaço. Revejo e permito sentir o meu cansaço. Não sou e nem quero ser de aço. Sou de carne, de couro, de osso, de água. Sou corpo e espírito. E não essa razão que está além de nós. É essa ideia torta que nos coloca em maus lençóis. Tiro o sono, fere o juízo. Respiro fundo. Permito ouvir, sentir, viver o mito. Me ver contente. Insisto em provar o sabor da vida. Me soltar das correntes. Me aceito, me vejo. Provo meu próprio desejo. E percebo que sim. Sim. Eu sou a prova viva da incessante luta de muitas que pulsam até agora. E além. E se hoje eu pulso, é porque minha ancestralidade ressoa. E o futuro é simplesmente a reverberação do passado. Eu sou Andressa Ferreira, mais conhecida como Dessa. Sou Tupinambá ou Batalá. Sou afro-indígena, filha de Maria José Ferreira e Joaquim Gomes Neto. Fui catequizada como a maioria de nós. Aprendi muito. Porém, a partir do momento em que aprendi a cultuar a minha ancestralidade, venho me reconstruindo, me reconhecendo, me aceitando sem julgamentos, sem culpa, sem castigo. Seguindo o pulsar ancestral. Canto, toco e faço o que me pulsa. E você? O que te pulsa? O que eu fiz? Obrigado.